Recife Que só vou sentir quando o carnaval passar É um sonho, é uma loucura Que só vou sentir quando o carnaval passar Também vou rever Olinda Com seu povo nas ruas brincando Tem um homem na meia-noite O carnaval iniciando Vou brincar no elefante E na turma da pitombeira Lá vem Cariri Ali Meu frevo vai levantar E se estou chegando Para rever o carnaval O destino e os frevos da avenida É um sonho, é uma loucura Que só vou sentir quando o carnaval passar Também vou rever Olinda Com seu povo nas ruas brincando Tem um homem na meia-noite Tem um homem na meia-noite O carnaval iniciando Vou brincar no elefante E na turma da pitombeira Lá vem Cariri Ali Meu frevo vai levantar Meu frevo vai levantar poeira O carnaval Com seu povo nas ruas brincar Obrigado.